As férias começam e logo as praias ficam lotadas. Com sol e calor, muita gente se refresca tomando cerveja ou até caipirinha, o que não combina com o volante, né Renata? É isso mesmo, Augusto. A lei seca ficou mais rígida, mas não assustou os banhistas que bebem na praia e voltam pra casa dirigindo. E esse não é o único perigo não, Augusto. Entrar no mar embriagado aumenta muito o risco de afogamento. Entre um copo e outro, um mergulho. Eric não vê problema em beber e nadar. Não, eu sei nadar. Eu bebo aqui, eu só fico no rasinho, não tem perigo não. Embriagado, o banhista fica mais corajoso e pode perder a noção do perigo. Ele acaba bebendo mais e se encorajando a querer nadar e acaba, às vezes, não respeitando que os guarda-vidas na praia estão fazendo seu trabalho. A bebida prejudica os reflexos, a coordenação motora e a resistência física. O risco de um afogamento fica bem maior. A gente, por precaução, é melhor não entrar no mar, né? Você entra? Sim. Não consigo resistir, não. Ele tá arriscando a vida dele e a vida dos guarda-vidas que entram pra socorrer. O mar não é o único risco pra quem vem à praia e exagera na bebida. A volta pra casa também pode ser perigosa, porque muitos banhistas mal terminam de beber, pegam a chave do carro e saem daqui dirigindo. O argumento de quem bebe e dirige é quase sempre o mesmo. Bebe tão pouco, assim, eu, no momento, assim, no meu nível de alcoólico, me permite dirigir numa boa, assim. Rafael passou o dia inteiro na praia, bebeu várias latinhas de cerveja. Nove já. Dá pra dirigir? Dá, dá pra dirigir, dá. E é ele quem vai dirigir de volta pra casa. E ainda vai levar a mulher e duas amigas. Vai ser um paquete longe, eu, bebo não, bebo não, só agora não, só agora não. Lembro a Rafael que agora a multa pra quem é pego dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica quase dobrou de valor. São R$ 1.915,00. E em caso de reincidência, dentro de um ano, sobe para R$ 3.830,00. Mesmo assim, ele prefere arriscar. Pegar uma blitz. Aí eu me quero. Aí eu me quero. Se eu beber uma blitz, eu me quero. Mas eu tô consciente. André também admite que bebeu. Pode até correr riscos dentro do mar, mas não no volante. Na volta, quem vai dirigir é a mulher dele. Agora a minha esposa vai dirigir. Você deu boa viagem. Acho que todo mundo deve fazer isso, é muito importante.